E viola que trago no peito E viola meu pai que me deu Pra cumprir a folia da vida Tomara Deus E viola que trago no peito E viola meu pai que me deu Pra cumprir a folia da vida Tomara Deus A viola tem crescido muito graças a Deus Se manteve pelos mestres Se manteve por todos nós que pensamos a viola Não só como instrumento, mas como toda uma cultura Mas a gente não tem essa difusão numa grande mídia Porque a mídia ainda se coloca ao entretenimento A coisas imediatistas e a políticas Que não nos cabe agora essa discussão No caso do nosso, dos violeiros, nós temos que pensar Qual a mídia que nos interessa Qual a imagem que nós queremos passar por essa mídia Que tipo de visão que a mídia condicional tem dos violeiros E se essa visão interessa pra gente A gente continua a partir daí pra pensar Como nós vamos trabalhar nossa própria imagem Pra nos expormos na mídia Então vamos criar critérios pra ocupar E que viola é essa que nós estamos falando E como nós nos apresentamos Nisso nós temos uma discussão toda nesse seminário Que passa inclusive pela nova viola Que passa por vários fatores A diversidade da viola A multiplicidade da viola Isso está inserido então na formação de público Na formação de pessoas que conhecem o universo da viola Você forma público se você chega no público Eu acho importante que cada evento de viola Tenha esses momentos de reflexão, de debate, de troca de experiência Não faça só do evento um espaço pro violeiro ir lá e tocar Que aqui é importante também, mas que traga também esse caráter de formação De público, de oficina Pra que isso contribua pra formação de público, de viola E pra difusão da viola E a difusão dessa cultura toda que a gente está Esse é um longo caminho E a viola hoje, ela está sendo focada Eu acho que em quase todos os espaços que ela chega Com essa diversidade, com essas várias identidades Eu acho que hoje, apesar do seminário ser seminário de viola caipira Porque a gente quer voltar a discutir a viola no processo, no surgimento dela E o valor que ela assumiu com as duplas e com as folias Quer dizer, são culturas basicamente do meio rural Mas hoje a gente já sabe que a viola tem uma pluralidade muito grande De linguagens, de estilos E que aqui dentro do seminário mesmo a gente presencia isso É, eu acho só que a importância dessa pluralidade É, e aí é uma posição pessoal minha É que as raízes sejam bem firmes na tradição E nessa importância cultural que a viola tem A partir daí, o tronco cresce, a copa se agiganta E a gente experimenta relacionamentos Mas a raiz tem que estar firme Da questão do estudo, da pesquisa Então, a importância da pesquisa científica, da pesquisa técnica De buscar, de mostrar, de registrar E levar para a universidade, para as escolas de música Porque aí sim, quando a pessoa quiser fazer uma intervenção do jazz na viola Ou de música clássica na viola, quiser fazer o que quiser Barroco vai fazer consciência de onde que veio Porque uma coisa é inegável A viola é um instrumento basicamente brasileiro É o único instrumento que foi enraizado Veio do Portugal com toda certeza Mas enraizou com propriedade E é a que dá a base da aula brasileira Enquanto música popular Esse processo todo, inclusive parece que está além da mídia De uma certa forma Pelo menos dessa mídia convencional É, aí porque quando a gente fala em difusão Não é só a mídia Tudo isso que fazemos Apesar que tudo pode ser mídia Uma reza, uma folia, uma folia de reis Enquanto sai, que o povo ali atrás Fica no chaleiro ouvindo E recebe E passa o violeiro lá tocando E passa o violeiro tocando É uma mídia É, então isso é a difusão É uma forma de difundir a viola Então, nesse ponto Eu Quer dizer, quando a viola foi difundida no Brasil Não tinha mídia Não tinha mídia A mídia era o tocador A mídia era o tocador Era o tocador Era o rapaz O bom do boiadeiro Que levava a viola nas costas Era o E nesse processo O seminário cumpre muito Então a sua função Um seminário Que junta tantos violeiros E uma proposta tão grande Ele difunde a viola Enquanto no próprio seminário Enquanto toda a mídia que gera Em função da grandeza Enquanto os espetáculos Que ele também oferece Isso é difusão Seja de mídia Porque onde se toca uma viola E alguém escuta E se reconhece Naquele som E naquela cultura É a difusão do nosso som É difícil E se inscreva no nosso canal E se inscreva no nosso canal E se inscreva no nosso canal